Fala rapaziada do youtube, sou o Cassplay Hoje estou fazendo um vídeo com a minha prima Calma aí É que eu tenho muita vergonha Então também tem um canal, só que eu não faço muito vídeo Agora bota logo pra gente fazer um negócio aqui E galera, no link da descrição do canal meu Eu vou deixar um nome do canal dela Alexandra Prácido da Silva Alexandra Prácido Da Silva Não, é só a Alexandra Prácido Tá bom E galera, hoje vamos estar construindo uma casinha para os meus brinquedos São todos folgados Um cachorrinho, ele pega e já late Não, é o cachorrinho que está batendo Esse daqui Da Patrulha Canina Patrulha Canina Patrulha Canina Patrulha Canina Não sabia que era essa música Não parei uma bagunça Porque foi muito lindo Vamos começar a botar na algum lugar Bote na algum lugar você O que? O tablet para apoiar Não Apoia aqui, apoia aqui Não vai dar Eu acho que não vai dar Antes a gente tem que ver esse vídeo A gente não vai mostrar muito isso Vai ser a casa primeiro Não, azul, toda azul Vai ser toda azul Então galera, vamos pegando azul Calma, vou ter que fazer uma bagunça Calma, eu vou ter que fazer uma bagunça Não, não Mas vamos pegar essa bagunça Não, não Só pegar o bagunça Eu acho que é melhor A gente tem nada que fazer A gente tem que arrumar tudo de novo, né? Não, não, não Bota tudo aqui Bota azul Galera, a gente vai dar um pause no vídeo Até a gente conseguir tudo azul Então, vamos dar um pause Galera, já voltamos A gente já pegou mais ou menos tudo, né menina? Você não viu, né? Uma pecinha dessas Então, como que a gente vai começar? Vamos começar com botar na casa Primeiro vamos usar essas peças Essas peças Tudo bem Hum, encaixa tudo aqui Assim? Assim? É Essa daqui Pode fazer com o adorado A gente vai usando pra Essas pecinhas aqui Com licença Essas pecinhas aqui Pra grudar aqui Essas partes Tá aparecendo essa pedrinha aqui A gente vai pegar E vai botar assim Ah, apareceu uma escadinha, né? Não Tipo uma escadinha, né? E assim E pronto Vai ficar Fecha Aqui já tá bom Tá bom Agora vai Tá lima o tablet Bota a capinha nele Eita, mano Eita, mano Eita, amigo Hoje eu tô aqui no pique de amiguinho Eita, amigo Hoje eu tô aqui no pique de amiguinho Nossa, você pode só carregar agora? Ele é danadinho Esse tablet Pronto Eita, amigo Nossa É tão rápido isso? Eita Por que vocês não viram direito? Ela já tá assim Nessa parte aqui Eita Mano A luz tá muito forte aqui Eu nem vou mirar pra ela Aqui, já terminando de montar uma casa Ô, bota aqui Bota aqui Eu acho mais melhor Eu não Sabe por quê? Porque a gente botando aqui Você vai tendo me ajudar a construir Entendeu? Porque vai ter uma casa Que vai ser Bora Olha uma coisinha aqui Que eu e o Gustavo Gravamos o vídeo E falhou Sem querer Segurei com uma mão Então Boa ideia Não Peraí, peraí Não emprestei o tablet É rápido E não pode Ah, menina Pronto Agora eu vou fazer três casas Três casas Três casas? Como assim? Vamos Fazer três casas Como assim? Meu Deus é Uma, duas, três, quatro Quatro casas Então a gente vai precisar De bastante E tudo E tudo junto Eita, menina Você fez isso? Meu tablet já caiu É verdade Vamos pegar Primeiro As peças Amarelas Vamos guardar Amarelas Vamos ver que tem Que se ele tirar Amarelas Quando a gente pegar tudo A gente volta Vamos dar pecinha Galera, a gente voltamos Né? Bota aqui a cara Me dá o tablet E volta aqui Tá, gente Vamos primeiro Vai Bora Agora Construir As Vai ser quanto Também Quanto metro Lucas? Nem sei como que é Os metros Coloca assim A gente coloca Uma peça Acabou Acabou Essa peça A gente vai pegar Todas dessas Todas dessas Que eu acho Que eu acho Que eu acho Que eu tirei Esse É Porque O primo Ele chama as galera Que vocês já conhecem Ele Estava construindo Uma casinha Com isso Aham Com essas peças Que ele está usando Só vamos pegar Essas E essas Grandes Essas pequenininhas E essas grandes Cadê? Jornal Eu vou dar Um pause aqui Rapidinho Porque É muito barulho Então vocês não querem barulho Tchau Pauzinho Estamos galera É muito Voltamos É muita peça Agora A minha prima Vai colocar Nossa Quase que o meu tablet Caiu aí Não ia ser Peraí Pior coisa Vamos voltar Naquilo Antes Vou fazendo Desses metros Assim Peraí Peraí Antes Só falta a gente Colocar Antes de a gente Fazer qualquer coisa Você sempre Arruma Ai Você Filho Você está com o seu mundo Ai Você vai lá E briga com você Você tem que Arruma Primeiro Galera Está ficando tudo bizarro Bizarro Esquadrão Bizarro Esquadrão Esquadrão bizarro Quem não sabe O O Gloob Eu vou Também Vou deixar No link Da descrição Para vocês Assistirem Esquadrão bizarro E aí Também Eu vou Colocar As horas Que passa É Nove horas E nove e meia Meio dia Que eu me lembro É esses Mas tem mais Que eu sei Pelo menos Tem uma pecinha sobrando Pessoal A gente conseguiu Construir Esse terreno Deixa eu mostrar Para vocês Direito Conseguimos Construir Esse terreno Assim E agora Vamos fazer Uns detalhes Tá bom Vamos ver Primeiro Colocando o chá Só pode morar Dois Nesse pedaço Aqui Só pode morar Dois Mas tem espaço Para os quatro Não Mas Tem Morar Dois Aqui Só pode Morar Dois Então Escolhe Dois Para morar Aqui O O cachorro E o Piu Piu Eu chamo É o amigo Do Snoopy Safadinho Tipo Eu tenho Uma ideia Porque a gente Não faz Tipo assim O próprio Quarto Deles Tipo Tá vendo Essas Pesas Vamos Pegando Fazendo O próprio Quarto Desses Dois Aqui Não é Boa Ideia Fazendo Assim Aqui Tem Uma Portinha E Pronto Peraí Tira Ele De Esses Dois Nossa Tudo Errado Tudo Errado Nossa Tudo Que Eu Fiz Tá Tudo Errado Pra Minha Prima Tira Tira Tudo Isso Aqui Não é Mas o Tartarulho Mostra pro pessoal Do Youtube Quando que for A gente vai tirar uma foto Aí a gente Te ficar mostrando Tá bom Cadê A gente vai precisar de bastante dessas Né Eita mano A gente vai ter que ir mostrar gravando Por que Eu esqueci que quando que você sai do lugar onde você tá gravando Tipo a esse lugar Aí o vídeo para Então não dá pra mostrar de foto Só quanto que for Do meu aplicativo aí que grava jogando Agora a gente pode fazer o cartinho Peraí Peraí Agora não Agora não Agora Volta fazer o meu jogo Isso vai ser a porta? Não Você vai ver Uhum Ai Ai meu peço Caramba Tem mais dessa? Qual? Deixa eu dar assim Deixa eu dar assim Deixa eu dar aí Vamos Vai Agora vamos ver que dá Dá pra fazer assim Aí eles Tira Tipo Tiram Vamos colocar Cadê Ah Tá aí Porque ele não faz Os quartos deles E os quartos deles Não Eu acho mais melhor Cada um moraninho Dois moraninhos em cada casa Porque aqui pode ser a cozinha A sala Tem um monte de coisa Então vamos deixando assim Galera Agora Vamos fazer barulho Então vou dar um pause Até a gente O barulho Pessoal Voltamos Não foi tanto barulho Mas agora A gente A minha prima Deixa eu dar um pause Deixa que eu tento Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Deixa eu deixando assim Pra vocês verem Virando Deixa eu ver Como que tá ficando Mano Vou ter que fazer umas coisinhas aqui Pra tentar ver Dá pra ver um pouco Que eu tô vendo por aqui Mas aí Eu não Vou ter que fazer Peça vermelha Tá precisando Então vamos Galera Vou Arrastar meu tablet E aqui Pronto Eita galera Vamos Vamos Isso aqui foi muito zika Eu vou te fazer uma pergunta O Gustavo Canta muito funk Não Ele é um cara simples Ele encanta Olha o Arrastar Arrasta Que é o meu irmão Que é primo dele Então tem essa irmã Ela é minha prima De segundo grau Segundo grau mesmo Que que fosse de terceiro Eu já estaria velhinha Não De terceiro grau Não é assim Agora vamos Colocando O Dajo Não Não Espera aí Tá bom Tá muita pressa Tá quase Deze minutos Agora está Deze minutos Deze minutos Gravando Esse vídeo Hum Não deixa Esse led Está um pouco Adido Não deixa Esclarecer O nosso dia Nunca Gente Galera Eu não vou mostrar Hoje As minhas Tatarugas Porque esse vídeo Está muito demorado Não A gente vai fazer rápido Vamos fazer rápido Eu acho melhor Você parar De escapar Bota logo no lugar E a gente Que dava mais rápido Entendeu Vai Primeiro Agora Já está Bom Já está bom Já está bom Então vamos Tataruga Esqueceu Vou dar um pause 3, 2, 1 E pause Pessoal Pessoal Eu tenho uma tartaruga Mas não dá para vir Então eu vou dar um pause Para procurar outra Pessoal Aqui nesse escuro Tem uma tartaruga A minha mais pequena Então vamos procurar A média Pessoal Vamos para a Leste Na verdade A média Porque Enquanto a Leste Pode avançar Minha prima Minha tia E etc Tchau Opa